Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a salamandra lusiténica pode ser vista nesta área protegida? A salamandra lusiténica é um anfíbio que só aparece no nordeste da píncela ibérica. Ao longo do dorso, possui duas faixas de um belo dourado ou formelho cobre, que se prolongam sobre a cauda, que contrastam vivamente com o fundo escuro. Para capturar as presas, utiliza a língua que é projetada na direção do alimento. E tu, sabias que esta salamandra apanha as presas com a língua? Para capturar as presas com a língua que é parece que está alimento. Obrigado.